Música Alô pessoal, bem vindo ao Fate Verso, hoje falando com vocês, continuando a história do Gilgamesh Na verdade não é a história, hoje vamos falar do sistema mecânico dele mesmo E por isso eu trouxe vocês até o Fate Grand Order Wikia Sempre que vocês estiverem precisando de ajuda para saber as qualidades de um servo, suas habilidades, eu aconselho aqui Por mais que vocês possam vir olhar aqui por conta própria, eu achei apropriado vir até vocês e falar um pouco sobre ele Incluindo minha própria percepção do que eu vi jogando com ele durante tanto tempo Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo suporte de vocês e pedir desculpa pela ausência nos últimos 3 dias Embora eu não costume postar finais de semana, esses dias tem estado difícil para postar Especialmente devido a que eu estive lendo a epopeia de Gilgamesh Também conhecida como o Épico de Gilgamesh, para poder fazer o episódio final da semana do Gilgamesh E isso acabou atrasando um pouco os vídeos Mas não se preocupe, essa semana deve terminar E também para dar a notícia da chegada de Okeanos, que deve ser em breve Esperar para ver Hoje vamos falar do Gilgamesh antes que ele atire espados em mim Gilgamesh é uma arte 5 estrelas e um dos melhores artes de até hoje no jogo Enquanto seu ataque e sua vida são muito boas, bem equilibrados e podem chegar em níveis bem altos Como você pode ver aqui usando o Cálice Ele é particularmente bom por outros motivos Ele tem características de servo, humanoide, divindade Ele é fraco contra o seu próprio fantasma nobre, curiosamente Ele é de atributo terra ou céu E ele é um rei Mas que atributos são esses? São atributos que em alguns casos são relevantes Ser fraco contra ele numa elix Significa que o fantasma nobre de Gilgamesh causa dano extra nele Ser divindade significa que alguns servos causam mais dano nele Que tem a habilidade para caçar divindades E ser rei, bem, isso é algo que saiu bem recentemente Por causa de uma outra serva chamada Shirazade Mas não vamos entrar em detalhes agora Sua linha de crescimento é um S reverso Isso significa que a pontuação dele varia um pouco quando ele vai crescendo Existem várias formas de crescimento Mas isso não significa muita coisa Agora eu vou falar realmente porque o Gilgamesh é um excelente servo Sua ordem de ataque Um kick, dois azuis, artes E dois vermelhos, busters Bem, isso por si só não é exatamente bom Isso é quase o padrão de todo o Saber e a maioria dos artes Porém, isso é bom porque O bom dele é que todos os 3 ativos de ataque dele tem 5 hits E o que significa 5 hits? Significa que ele acerta 5 vezes o alvo a cada golpe E isso é muito melhor do que parece Atingir um alvo múltiplas vezes Significa mais dano, mais fantasma nobre e mais estresse de crítico Gilgamesh, por ter todos os seus ataques em 5 Consegue gerar mais estresse de críticos Mais fantasma nobre e causar mais dano do que a maioria dos servos Seu ataque extra causa 8 hits, o que é ainda melhor E acredite, por mais que eu diga que o fantasma nobre dele no charge é de 0.34 Com a ajuda das escritas dele, ele consegue encher o fantasma nobre dele muito rapidamente Mas, vamos prosseguir Porque hoje a gente tá tenso A primeira esquina do Gilgamesh é carisma a mais Com carisma a mais, ele já leva um aumento do ataque do time pra 10.5% E no final fica com 21% durante 3 turnos Isso torna ele um bom líder Além disso, quando chega no level máximo O tempo pra você reutilizar o carisma é de 5 turnos Ou seja, você vai ficar apenas 2 turnos sem o bônus do carisma Depois de ativá-lo A segunda skill dele É o Golden Hulles A liberada assim que você faz a primeira ascensão dele Isso aumenta a velocidade que ele enche o fantasma nobre 20% nível 1 e 50% nível 10 Com um delay de 6 turnos pra reativá-lo quando ele chega no level máximo Ou seja, 3 turnos sem o Golden Hulles ativo Se você não gosta muito do Golden Hulles, pense dessa forma O Gilgamesh já enche o fantasma nobre dele muito rapidamente Com um Golden Hulles ativo e um Shaindia Azul que já dá 20% Ele provavelmente será capaz de encher o fantasma nobre dele entre 2 a 3 turnos no máximo Isso atacando pouco A terceira skill liberada apenas quando você faz a terceira ascensão É o coletor Rank X Que aumenta a absorção de esteja de crítico dele As esteja de crítico são o que permite você dar dano crítico no oponente Quanto mais você absorve, maior a chance de você acertar o crítico O Gilgamesh vai de 300 a 600 Parece muito, mas às vezes acredito, não é nem o bastante Parece que o skill ficou meio fraco ao longo do tempo E o Gilgamesh mais tarde vai ganhar um interlude de fortalecimento Que vai passar o coletor para Tesourary of Babylon, Rank X Assim como foi dito lá, na história do Gilgamesh Ele é uma versão aprimorada do Collector Ele mantém a habilidade de absorver esteja de crítico E dá charge de fantasma nobre Diferente do Golden Hulles que aumenta sua carga por golpe Esse daqui aumenta efetivamente a porcentagem do seu fantasma nobre Começando em 20% e terminando em 30% E com um delay de 5 turnos quando você maximiza ele Como podem ver aqui Ou seja, você pode ativar sua skill entre 5 turnos depois de ativá-la Entre suas passivas, são 3 Ação independente A+, que aumenta o dano crítico do Gilgamesh em 11% O que é muito bom para alguém que já absorve o esteja de crítico, como skill Resistência debuff de 10%, porque a resistência magia dele é E E divindade B, que aumenta o dano padrão dele, indiferente do alvo Em 175 Muito útil para alguns inimigos com uma alta defesa Fantasma nobre, ele começa com A++ É um fantasma nobre vermelho, que causa dano em todos os inimigos E que, para cada overcharge, ele aumenta o dano contra servos Aqui embaixo Esse aqui é o dano padrão dele O Enumelix causa dano extra em todos os servos que são daqueles com atributo estrela Se você não sabe o que é atributo estrela, mais tarde eu posso fazer um vídeo a respeito disso Enquanto atributo estrela pode variar em alguns servos, como Berivir, Leonardo da Vinci, Skatia, Skatia de Praia e Dian de Arc Nem a maioria deles realmente não causa dano extra, mas isso significa pouca coisa A maioria dos servos do jogo vão sofrer dano extra do Gilgamesh E disso já é bastante para o fantasma nobre dele causar mais dano do que a maioria dos outros servos de dano diária No entanto, contra inimigos normais e monstros, o Enumelix não causa tanto dano assim a princípio Claro, você pode dar level up no fantasma nobre Gilgamesh Dando outro Gilgamesh para o Gilgamesh comer, o que não é uma coisa muito fácil de ocorrer Ou com overcharge O overcharge, se você ainda não sabe, é basicamente Você encher a barra do fantasma nobre além dos 100% Novamente, para você poder encher a barra do fantasma nobre a mais de 100% Você precisa ter o fantasma nobre do Gilgamesh aumentado Porém, existe uma segunda maneira de resolver esse problema Se você usar o fantasma nobre um atrás do outro, de outros servos Por exemplo, usar primeiro a Joana, depois matar a Mamoquete E por último o Gilgamesh, apenas como exemplo O fantasma nobre de Gilgamesh vai ser tratado como se tivesse no overcharge 3 Aumentando então o dano de 150 contra servos para 175 Sem a necessidade do level up Se você por acaso já tiver a barra do fantasma nobre dele, digamos, no 5 Ou seja, você colocou o fantasma nobre dele no 5 Você é um cagão, tem muito dinheiro Você provavelmente vai poder chegar até no máximo 300% de charge de fantasma nobre Não é possível chegar a 400 ou 500 Apenas com o dano de level up no fantasma nobre do seu servo Com isso, se você fizer a mesma coisa que eu falei antes para dar overcharge Você pode chegar aos level 5 de overcharge Aumentando o dano em 200% E acredite, isso é muito Bem, não satisfeito, ele ainda recebeu um aprimoramento no fantasma nobre Indo para o X, que é o dano normal dele A grande mudança aqui é o aumento em 100% no dano de fantasma nobre puro Como podem ver Originalmente 300, passa para 400 E após o fantasma nobre, ele dá uma charge no próprio dano de fantasma nobre de 30% Ou seja, além do dano que ele já tinha, ele aumenta um pouco mais Legal, né? Isso torna ele um dos servos que causa mais dano com o fantasma nobre diária Especialmente se pegar um servo com o qual ele é vulnerável até o fantasma nobre dele Agora vamos para a ascensão A ascensão de jogamento pode ter sido difícil para aqueles no início Mas para qualquer um que conseguiu fazer o evento da Lunar Provavelmente conseguiu completar a ascensão dele como eu sem muita dificuldade Pedindo 17 estátuas de prata de artes e 17 douradas O evento mais do que facilmente pode preencher isso, caso você tenha concluído ele, é claro Olhos de Górgona também estiveram no evento E fora dele vai ser um pouco difícil encontrar lâmias capazes de dropar isso fácil Disco de herói é nosso prêmio diário por hora E conseguir 29 é bem fácil Escame de dragão pode ser difícil, mas você ainda pode formar ele em alguns lugares Seis é o que você vai precisar E você, novamente, se você fez o evento da Artemis Você conseguiu completar os pré-requisitos O Criação do Demônio é um pouco difícil de encontrar também Mas novamente o evento pode ter te ajudado Se não, você pode encontrar ele em alguns locais e alguns interludes, como o da Joana Caso você tenha, é claro Com relação a esse Criação, as coisas ficam um pouco mais chatas Embora até o level 5 fique bem fácil para você conseguir os materiais para fazer a ascensão dele Do 6 para frente pode ficar um pouco difícil Não temos lâmias suficientes para conseguir olhos de joias de serpente Bom, é um pouco tranquilo, mas o coração pode ser difícil 30 para poder rebotar no 9 Todas as 3 skills do Jogamesh é difícil E por fim, o Cristal do Conto Que, bem, você vai sempre conseguir ele em um evento ou outro Aqui temos os parâmetros idêlicos para nós Mas isso, efetivamente, não faz diferença nenhuma na nossa vida Eu não estou zoando Quando você atingir o level 10 de bond level com Jogamesh Caso vocês queiram ver, aqui tem o custo para você chegar ao level 10 de bond level Eis aqui a sua recompensa quando chegar no 10 Além dos 3 quartos para cada bond level que você passar do 5 Que é a chave da regra do rei Quando essa série é equipada no Jogamesh, ela aumenta o dano do fantasma nobre em 30% E tem 30% de chance de aumentar o dano crítico por 10% quando atacam o inimigo durante 3 turnos Eu não sei realmente como isso funciona nessa segunda parte Mas tudo bem O 30% de dano no fantasma nobre é realmente cavalar Quando você lembra que ele já tem um 30% extra Mais para baixo tem algumas características menores sobre Jogamesh Relacionado ao bond level, etc Porém, vamos terminar agora com algumas informações da minha experiência com ele no jogo Jogamesh é um bom líder Ele é ex-fantasma nobre e Por mais que ele não ofereça muito mais do que um carisma para os seus aliados Por fato dele ter muito alto e conseguir gerar sozinho muito estrela de crítico E acredito, ele gera Mesmo que só para ele mesmo Ele consegue, ainda assim, dar uma boa mão para o time Causar dano em áreas tão altas, especialmente contra servos É uma mão na roda nos eventos que viram pela frente Especialmente nos festivais da Nero Onde vocês já devem ter notado que de vez em quando aparece bastante servo Para os veteranos, sabe que o Jogamesh é essencial em algumas lutas contra o evento da Nero Pois múltiplos servos podem aparecer Além disso A habilidade do Jogamesh de causar múltiplos hits Significa que ele causa, em geral, mais dano para a maioria dos servos Mesmo sem toda a força que os outros servos têm Bem, acho que isso é tudo Obrigado por estarem aqui conosco Eu realmente espero que tenha ajudado vocês Aqueles que têm o Jogamesh Podem se sentir felizes Porque esse cara é bom Um dos melhores artes de jogo até agora E você provavelmente vai conseguir garantir sua vitória com ele na maioria das lutas Que virão até aproximadamente Camelot Até a próxima vez Espero que tenham gostado Por favor, dê o like e inscreva-se no canal caso não seja inscrito E nos vemos na próxima vez Quando falarei um pouco sobre a epopeia de Jogamesh See ya!